Oi, amigos! Estou aqui hoje pra fazer um vídeo diferente. Eu vou trollar minha mãe. Não é diferente, porque eu já fiz uma trollagem aqui no canal. Eu vou trollar minha mãe. Eu vou... Ela comprou umas quatro blusinhas no chinês por dois euros. Eu odiei as blusas, tipo, meu Deus, odiei muito. E ela sabe. Mas aí, o que eu vou fazer? Eu vou pedir ela pra eu mostrar as blusas agora e vou cortar alguma. Vou tentar fazer alguma coisa com uma. Eu já comprei outra pra repor ela e eu vou dar depois a trollagem. Falar que foi uma trollagem, vou entregar a blusinha e tal, tal, tal. Então, bora. Eu vou tentar, né? Bora lá. Colocar a câmera lá no quarto já. No quarto dela. Vou colocar o celular, vou chamar ele e... Vou tentar. Vão tentar. Mãe! Cadê aquelas blusinhas sul do chinês? Vem cá, minha filha. Eu não tô vendo, não. Tô querendo ver como é que é? Você abriu o botarou? Você procurou? Olha tudo de blusa, não tem como achar. Você faz assim, pode ensinar, ó. Aqui tá uma. Tá vendo? Nenê, nenê. Azu. Aqui tá outra branca. Aqui tá outra marrom. Deixa eu ver. Essa menina, a Gisele comprou duas, eu comprei pra ela lá no chinês. Ontem, eu explodir que ela tava com... Aquelas que ficavam apertadas ali, eu não fico com ela. Nossa, essa azul é muito feia, mãe. Não. Eu gosto de rosto. Essa azul é horrível. De rosto e cu. Não. Não, não tem o cinto. Essa azul não, velho. Não é essa. Você tá vendo essa, eu e eu gosto. Só pra colocar fogo nessa blusa, velho. Vou colocar na cara. Pode colocar fogo nessa blusa. Vem cá, velho. O importante é eu achar, né? Ah, mas eu não gostei, não, velho. Ué, mas eu gostei, velho. Você não vai cortar, não. Se você cortar, você apanha. Você não mexe com isso, não. Cortei, velho. Você corta pra você ver. Você mexe com o rosto. Corta, corta. Ô, Magui. Não, corta. Pai. Não, não me merda. Eu cortei. Você quer que você vai lá, compra uma e corta. Cortei. Você não corta, não mexe com as minhas coisas. Cortei já. Não, mexe. Eu corto na visão. Mãe, o que, ó? Vai, vem pagar ela. Mãe. Vai dar o jeito que eu corta. Ô, mãe. Ô, mãe, ei. É chata. Não, parte. Ô, mãe, vem cá. Ah, vai pra mim. Vem cá. Não vai não. Vem cá. Não faço boas. Mãe, vem cá. Pátio. 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 Mãe, vem cá. Não tem certeza que você acha nada do meu filho, não. Ô, mãe. Dê as minhas coisas básicas. Tô customizando só. Mãe, eu costumo dar óleo. Você quer customizar, você costumo que é seu. Aqui, olha aqui. Tá ficando mais bonita agora, olha. Mãe. Ô, mãe. Mãe, ei. Mãe. 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 Vem cá. Não, não é. Mãe, vem cá. Não vou, não. Por favor. Não vou. Não vou. Por favor. Por favor. Não vou. Não vou. Não vou. Mãe. Vem cá. Mãe. Ô, mãe. Mãe, ei. Mãe. Não vou. Mas que minha luz é óleo. Mas aqui, eu customizei azul. Ô, mãe. O que foi? Vem cá. Dá pra você vir aqui? Eu não vou, não. Por favor. Tá, tô ocupada. Só pra você ver como é que ficou. Mãe, o que foi? Só pra você ver como é que ficou. Eu não quero saber. Não, corta a minha blusa. Eu cortei. Se você... Então você vai me dar o dinheiro que eu vou lá e comprar uma. Me dá o seu dinheiro pra eu comprar outra pra mim. Essa você fica pra você. Não. Cortou minha blusa? Vem. Que direito você acha que você tem? Desprende o meu guarda-roupa, pega uma blusa minha porque você não gosta disso, por isso, por aquilo e corta ela. Mas ficou bonito, velho. Eu não quero saber. Não quero saber. Se ficou bonito, não quero saber. Pra mim, não ficou. Não, mas olha aqui, mãe. Não, quero. Não quero saber. Você cortou a minha blusa, agora você joga ela no bicho. Ô, mamãe. O que foi? Vem cá. Ô, Gina, me dá paz. Eu tô trabalhando, eu tô em bancada, eu tô fazendo almoço. Não ficou mais bonito, velho? Dá certo. Eu tô aberto aqui no... Regina, você destruiu a minha blusa. Deixa eu ver. E se aberto aqui, velho? Pelo amor de Deus, Regina. Olha o buraco. Olha o buraco que você fez na blusa, Regina. Por que você faz isso, minha filha? Pelo amor de Deus, você parece que não regula bem da cabeça, não. Você é doida? Você é doida, minha filha. Não. Você não tem o direito de ir no meu guarda-roupa pegar minha blusa, rasgar ela da forma que você rasgou. Isso não é customizar nada. Isso é rasgar a blusa. Agora você vai me dar dinheiro pra me comprar outra. Do seu dinheiro. E pode jogar essa aí no lixo. Jogou uma blusa no lixo? Minha. Minha. É porque eu ia gravar um vídeo, ó, que eu ia gravar um vídeo. Gravar um vídeo de quê? Estou customizando a blusa. Isso é customizar? Rasgar a manga da gola da blusa e customizar? Você quer pegar... Quer customizar trem? Costumizar o seu. Entendeu? Não, não. Só vou dar uma blusa. Mas custou dois euros. Aí não quer o tanto que custou. Aí não quer. Era minha. Dois mil? Era minha. Era minha. Dois mil? Era minha. Era minha, blusa. Você não tem esse direito. Você não tem aí, ó. Rasgou a blusa, Pedro. Tá bom. Não, eu vou comer. Eu vou descer bem na blusa, né? Você, eu não quero, não. Você pode jogar fora no lixo. Não quer mais, não. Ficou bem mais bonito, velho. Tá na moda, mãe? Não é também de moda, não, menina. Olha aqui. Não é também de moda, não. Olha aqui como é que ficou. Olha aqui. Já sei como é que ficou. Já sei o lixo. Não ficou um lixo, não. Olha aqui. Vem cá. Olha aqui, velho. Pera aí. Vem logo, velho. Aí. Aí. Você acha que eu vou usar essa blusa assim? O que é que tem, velho? Você acha? Tá bonito. Uma blusa. Olha aqui. Só você usar uma polenica agora, velho. Olha aqui, modelo da filha. A blusa que eu pedi na Ioin foi assim. Ficou bom, não é? Tá acabando esse jeito. Aí. Eu gosto de quando tu toma, rapaz. Deixa eu ver. Mas olha aqui. Você tem que essa... Mãe, você vai fazer igual. Quando você vai fazer, mãe, aqui, ué. Gostou, né, cremoso? É. Olha, desse lado. Depois eu vou ter que ver se por certo. Se por essa bucha puxando pra trás aqui, ó. Estranha coisa, ele tem rasgado. Deixa eu ver, deixa eu ver. Nossa, velho. Muito foda, amor. Agora você não fala que custou dois euros, aí. Tá vindo, velho? Vem pra você saber que custou dois euros, ó. Põe! Peraí. Você calou a trollagem! Cadê? Mentira. É verdade. O pessoal tá aqui. A câmera tá ali também? Nem vi. Vou te contar, viu? Mas é que eu também comprei uma blusinha, mãe, pra repor. Porque eu não sabia que ia ficar bom, não, velho. Até que ficou, velho. Você comprou? Repor? Comprei. Mas ficou bom. Mas ficou bom mesmo, velho. Agora vendo? Agora vendo assim, do outro lado, tutuando? Ah, mas por isso que você ia ficar mais nervosa, velho. Mas? Você não queria ficar aqui, xingando aqui, velho? Você tava xingando lá na cozinha. É lógico, eu tava com tanta raiva. O povo nem deve ter ouvido você xingando lá na cozinha, velho. Nossa, mano, sério. Mas agora eu vou lá. Segura aqui. Deixa eu lá terminar o almoço. Pera, segura aqui que eu vou pegar a blusinha ali. Comprei com você. Ai, meu Deus. Oi. É. Deixa eu mostrar. Mas eu não sei se você vai se vir, não. Tá um e o L, velho. Onde ele tá? Pra lá na besca. Também comprei um chocolatezinho, porque eu pensei que você ia ficar mais nervosa, velho. Ah, pra que isso? Mas meu coração é seu. Obrigada. O meu também, ó. Ah, mas agora a blusa ficou bonita, velho. Ficou. Agora tem que fazer uma bainha nela, hein. Aff. Mas por que você comprou isso pra mim? Porque eu ia te trollar. Eu pensei que você ia ficar mais nervosa, velho. Eu devia ter pegado uma blusa mais cara, eu acho. Aí ia te matar. E eu peguei essa azul, porque essa azul é mais feia. E eu não quis te triar a boca nem a marrom. Mais feia não. Pra mim é mais bonita. Mas agora ficou muito mais bonita. Muito obrigada. Chocolatezinho. Pra me dobrar. Pijaminha da minha mãe, super style, né, gente? Adivinha onde que a gente comprou também? Se não, ia ser. Blusinha da promoção, 30%. Mas é bonita, velho. É. Então tá, mãe. Então encerra o vídeo aí. Meu coração tá disparado de medo. Ah, tá. Deixa eu falar também. Calma. Gente, eu não fiz uma trollagem. Eu acho que eu tô filmando, velho. De cabeça pra baixo. Não acredito. Não acredito, velho. Será que eu me dei o vídeo? Sim. Gente, eu não fiz uma trollagem mais cera com a minha mãe, porque ela tem problema de pressão alta. Se eu falasse com ela que eu tava grávida, se eu falasse... Deus me livre. Ô, mãe, nossa, você é louca. Deus me livre. É uma coisa que nem passa... Se eu falasse com a minha mãe que eu tava grávida, se eu falasse com a minha outra coisa, sei lá, ela dava um ataque cardíaco e morria. Nem blusa, nem chocolate, nem nada. Eu ia servir depois dela no hospital. Então, por isso que eu fiz com blusinha de 2 euros. Nada muito sério, mas... Ela também nem... Nem negócio depois gostou da blusa. Eu ia colocar fogo, mas eu fiquei com medo de colocar fogo na casa inteira. É. Tá ali até o negócio pra colocar fogo. Bem que tava procurando o meu esquema. O meu negócio de acender fogão, não achava. Mas é isso, gente. Eu até gostei da blusinha. Eu sou muito rainha nas customizações. Sério. E... Eu também ganhei da blusinha nova. Do jeito que ela gosta. Ela sempre gosta de blusinha assim. Eu espero que sirva. Vai servir. Né? Tá. E... Deixa o like aí no vídeo. Inscreva-se no canal. Chocolatezinho. Chocolatezinho pra ela comer também. Que isso? A cara só bate aí. Então é nóis. Beijo e até o próximo vídeo.